Galera, doutor Motos Macita aí com mais dicas aí, chegada agora, acabou de chegar agora da AliExpress Vou tá abrindo, mostrando a vocês aqui, produto direto da China aqui, beleza? Aqui eu acho que é um... Não, essa que eu comprei pro Jet Ski, pra 600, já tá chegando aqui, vou tá abrindo e mostrando a vocês Um vídeo aí, sobre as encomendas aqui da AliExpress, vou tá dando uma abridinha aí E falando um pouquinho aqui do que tá me interessando aqui, que tá chegando aqui, beleza? Beleza? Vou abrir, tô só com uma mão só aqui, volto já com o vídeo Galera, de volta com o vídeo aí, beleza? Porque eu tava mais na expectativa de chegar, era que chegou aqui, ó Aqui, ó Tampa de... de tanque... tampa de tanque, não, tampa de... É... Tampa de radiador pra carro e moto Se conseguir abrir um aqui Pra carro e moto Isso aqui é novidade no Brasil, viu galera? Não sei se tem nenhum YouTube aí Vou tá postando aí, ó Com um sistema pra marcar... temperatura A temperatura do... do radiador Essa moto esportiva aí, que tem um motor exposto, tipo a... Que pega esse modelo de tampa aqui, não sei se é MT-09, a FEI-600, RONET carburada... É... que tem o... o radiador exposto, ó Top de linha, né galera? Pra marcar a temperatura e é um enfeite, né? Chegou outro aqui também, mas... Vou... vou... Tá colocando e fazendo um próximo vídeo aí, falando sobre essa tampa aqui, ó Da encorola... É isso aqui, mais uma mercadoria chegada da AliExpress Deixa eu ver aqui o que é que chegou mais Deixa eu ir teando pra cá, senão vai ficar muito pequeno aqui Primeira mão aqui, tá bem pra vocês aqui É... Esse aqui... É... pra tá colocando em um... Em motores de popa, né? Barco, navio, jet ski... Pra medição de hora Vou tá falando mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco Ele coloca em motores... motosserra Esse aqui marca só hora, mas tem... Tem outro aqui... Que marca... Hora e... E... Contra giro... RPM, né? Deixa eu dar uma pauzinha aqui pra mim pegar o outro aqui E... E... M... E... E... Legenda por Sônia Ruberti